E aí, beleza então, moçada, boa noite para quem chegou aí, hoje a gente vai fazer uma aulinha relativamente curta, porque eu queria saber de vocês, se vocês estão vendo as aulas postadas lá, pelo menos na minha matéria, por quê? Porque assim, dá um trabalhão grande, fazer aula, gravar, depois fazer download, colocar capa, subir lá no YouTube e disponibilizar para vocês, que eu não estou fazendo ainda, porque eu estou atrasado lá no negócio do portal, mas assim, eu queria saber se vocês estão assistindo, se as aulas estão boas, principalmente, se pelo menos está dando para entender um pouco o que a gente está discutindo aqui, porque só para deixar bem claro para vocês, a minha intenção é realmente fazer com que vocês aprendam, mais ou menos na prática, o que deve, o que não ser feito, pelo menos no que diz respeito a instalações elétricas prediais, uma das preocupações que eu tenho é assim, se eu estou conseguindo ensinar vocês, essa é a maior preocupação que eu tenho, porque assim, não adianta nada eu passar o livro inteiro e daí eu não ensinei nada, vocês aprenderam um monte de fórmula e, sabe, não sabe para que usar as fórmulas, né, e tem aquela história também, eu já falei, o computador está aí para fazer as coisas para a gente, a única diferença que a gente tem que saber é se a gente quer ser macaquinho ou entender, né, o que está acontecendo ali no computador, tá? Já estamos em setembro, tá? Então é assim, eu vou postar para vocês, na realidade eu vou deixar lá no Classroom, mas eu vou mandar o link também lá no portal, como uma atividade, é uma atividade de um projeto que eu gostaria que vocês fizessem para mim, com os conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo do curso, tá? Então é assim, é um projeto que vai levar, vai entregar em novembro, tá? Final de outubro, tá? Então, cara, eu vou passar uma planta básica para vocês, uma planta baixa, bem básica, tá? Ou eu vou passar os requisitos, tá? Para vocês fazerem uma planta baixa, quem tem alguma já trabalhando aí com uma planta de meia planta, né, meia altura, né, de uma residência, e a gente vai fazer um projetinho de instalação elétrica, levando em consideração o que a gente está aprendendo aqui, tá? Então, não vai ter muita conta para fazer, só as contas básicas que a gente está aprendendo, tá bom? Mas o que é importante é assim, a entrega do projeto. Ah, daí, nas outras turmas, o cara fala assim, poxa, que tipo de projeto que você quer, César? Tem que ser no AutoCAD, tem que ser... Cara, não sei, você pode fazer no SketchUp, pode fazer no... Entregando para mim em PDF o projeto, por exemplo, ou... Porque eu não tenho AutoCAD aqui instalado, devo ter o AutoCAD 2000, mas não deve abrir, sei lá, você pode mandar para mim em PDF, pode mandar em A0, em A1, em A2, mas o que eu quero é um projeto, tá? Então, imagina assim, pô, vocês são engenheiros civis, não são? Então, vocês devem ter algum projeto que vocês já estão trabalhando, pelo menos para desenho, né? Então, eu quero a distribuição das tomadas, a distribuição das arandelas, o projeto de luminotécnica, tá? O cálculo de demanda, que a gente não sabe o que é ainda, mas a gente vai aprender, né? Talvez o preenchimento de um ou dois formulários, né? Para fazer a instalação na obra, lá, no ponto de luz, entender o que é ponto de luz, né? Entendendo essas coisas aí, a gente vai devagarzinho. Então, não precisa se preocupar, não é nada muito grave, não vai ser aquele projetão, de não sei o que lá, mas é assim, eu quero saber, o meu objetivo aqui é saber se vocês têm condições, tá? De, pelo menos, entender o projeto elétrico, tá? Tipo assim, se pegou uma planta, você acende o layer lá de projeto elétrico, tira todas as cotas da planta, entendeu? Eu quero saber se vocês, olhando para aquilo, vocês entendem, né? No nível de poder discutir com o engenheiro eletricista que fez aquilo. Tipo assim, pô, cara, isso que você projetou aqui não dá, não vai ser legal, não vai, não vai passar, não vai rolar. Por quê? Porque você não seguiu o padrão, tá? Esses conduítes aqui que você definiu, eles não são do tamanho, do tamanho que a legislação solicita, aonde você colocou essa caixa aqui não tá legal, o shaft não ficou bom, entendeu? Por quê? Porque o projeto tem que ser integrado, né? Você vai fazer um projeto de residência, tudo bem que você pode até contratar um colega para fazer lá, ou chamar na mesma empresa lá, um colega para fazer a parte elétrica, mas ele vai partir da tua planta, da tua ideia, você que vai dizer para ele, ó, eu projetei aqui fisicamente esse local aqui, que é onde eu vou colocar o adjuntor, tá? Então ele vai saber lá que aquele local você já projetou fisicamente para que ele colocasse o quadro de distribuição ali, que ele colocasse o, né? Ele juntou, ó, eu tô pensando, o arquiteto, nosso amigo arquiteto pensou em colocar dois lustres tortinho com reviravolta de cor de prata, por quê? O cara é fresco pra caramba, ele quer isso, tá? Por quê? Não, ele já falou com o cliente, o cliente quer isso. Então, pé direito de nove metros com lustre de oitenta lâmpadas em fórmula de, em forma de, sei lá, cactos, né? Por quê? Não, porque o projeto arquitetônico é esse, porra, vocês vão ter que discutir, né? E você vai falar para o cara, ó, cara, a quantidade de lâmpada que tem aqui vai precisar de uma bitola de fio tal que você não dimensionou, né? Então, o teu projeto, cara, ele vai falar para você, é, mas você engenharia civil está querendo se meter no meu projeto? Você fala, então, se o seu projeto tivesse certo, eu não precisaria te dar essa dica. Mas como a gente vai vender o projeto para um cliente que está pagando, portanto, ele quer o serviço completo, você vai colocar o lustre, o nego vai ligar, vai cair a energia elétrica, tá? Beleza? Então, é mais ou menos assim. O Salvador, aí você tem o meu telefone, daí Salvador, você coloca aí no teu WhatsApp aí, daí você me pede aquele negócio que a gente combinou antes da aula, aí eu te mando e mando, daí você replica para o pessoal, tá bom? Então, antes da gente começar a aula, é assim, eu falei para vocês, né? A Fã sempre inovando, né? Então, eu fiz uns cursos de aula interativa, né? Para aprender a da aula de uma maneira mais interativa, para vocês não dormirem aí me assistindo. Então, é assim, eu espero que vocês não tenham Covid no dedo, né? Não tem medo de teclar aí o telefone ou o mouse do computador, né? A gente tem 15 pessoas, eu não sei quantas pessoas tem na sala de aula, tá? Mas assim, se vocês não tiverem Covid aí, vamos fazer um negócio mais interativo? Primeiro, para vocês não dormirem, tá? E eu vou fazer o seguinte, então, com vocês, olha só, eu vou pegar um linkzinho aqui, se eu achar em algum lugar aqui, onde está essa bosta aqui, desculpa, 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 não pode falar palavrão, não pode falar palavrão, tá? Enquanto isso, espera aí que eu estou procurando aqui. Pô, cara, esse negócio no YouTube é complicado, né? Você dá um voltar e ele sempre nos ajudando com essas propagandas que deixam a gente... Bom, vocês sabem, né? Eu queria ficar rico, não consigo, não tem nem inscrito no meu canal. Ninguém se inscreve no meu canal, então eu não consigo ficar rico. Já falei para vocês falarem para todo mundo se inscrever no meu canal, mas vocês não acreditam. É que se você ficar rico, aí a gente perde o professor, então é melhor não se inscrever. Ah, eu ia falar F-O-D-A-S-C-C-E, ô professor, cara, eu quero ficar rico, meu, tá? Ah, então, perder o professor é de menos, cara. Eu estando rico, cara, vocês têm um monte de professor bom na fã, só tem professor bom. Ó, eu vou dar um linkzinho aqui para vocês, é cinco minutinhos. Por gentileza, ó, dedinho, dedinho no play. Vamos assistir isso daí, eu vou esperar ficar em silêncio para não atrapalhar vocês assistirem. Pode assistir em família. Para vocês terem ideia, é um filminho, tá? Esse filminho, gente. Para vocês terem ideia, eu vi no colegial técnico, quando eu fiz colegial técnico, tá? E quando eu vi, na televisão, a gente já tirava sarro porque era muito antigo. Então, desenho do século passado, mas vamos entender um pouco, porque a gente fez eletricidade, né? A gente aprendeu eletricidade básica, tanto no curso de eletricidade, quanto em física 3. Eu tenho certeza que o professor de física, na engenharia, física 3, o cara dá eletrodinâmica para vocês. Então, eletricidade, a gente já sabe o que é, né? Então, vamos ver esse filminho. Estou passando aqui no chat. No chat vocês veem, né? No chat vocês veem, né? No WhatsApp vocês não veem. Clica aí, eu vou clicar junto e a gente vai assistir junto, tá? Então, vamos lá. Clicando no link. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Eu deixei só mais um pouquinho, viu, Carolina? Só pra... Siempre tem o mais lardinho no dedo aí, né? Então, e você que tá assistindo agora a aula... Você viu que eu fiquei um bom tempo sem falar nada? É porque o povo estava assistindo um filminho e o filminho deve estar na descrição dessa... Eu vou arranjar um jeito de colocar na descrição também o link para você ver esse filminho. Por que eu passei esse filminho? Primeiro, para a gente recordar algumas coisas. Ele é até um filminho engraçado, parece coisa de criança, mas o assunto que ele trata é um assunto muito importante, principalmente para a gente que está trabalhando com instalações prediais. Então, se na aula passada a gente fez algumas definições, a gente falou sobre resistência, resistividade, a gente falou sobre circuito, a gente até comparou um circuito elétrico com um circuito de Fórmula 1, que para fluir corrente elétrica do circuito, ele precisaria estar fechado. Então, esse filminho só vai completar algumas coisas. Primeiro, para a gente relembrar da eletricidade, mas também, por quê? Porque a gente tem que tirar alguns conceitos dele. Um dos conceitos que foi bem evidenciado é o conceito do curto-circuito. Então, a gente tem que entender muito bem como isso se processa. Outra coisa que eles falaram muito legal aí é que é o seguinte, resistência, fio mal dimensionado em uma construção, ele vai provocar uma resistência muito grande no condutor. Então, se você dimensionar mal a área seccional do seu condutor, tipo assim, Ah, mas tem tabelinha. Ah, tem tabelinha. Coloca fio 2,5. Coloca, sei lá, fio 3, fio 1,5. Tem tabelinha. Todo eletricista vai lá e coloca a tabelinha. O eletricista não sabe qual é a loucura do cara que conversou com você, o que ele vai pôr na residência dele. O eletricista não sabe que você vai pôr esse lustre de cactos aí, que só o lustre vai consumir, sei lá, 3 quilowatts de energia, né? Na hora que você ligar, as 88 lâmpadas vão acender ao mesmo tempo, tudo lâmpada halógena, né? E daí vai ficar quente, daí você tem o ar-condicionado que você vai colocar, né? De 85 mil BTU, né? Para esfriar a lâmpada, que vai aquecer na hora que você ligar. Cara, você nunca sabe o que vai acontecer. Então, você tem que entender alguns conceitos, tá? Um conceito básico que a gente tem e que geralmente a gente não entende muito bem, é o conceito de choque elétrico. Por quê? Quando a gente fala choque elétrico, você fala, ah, como que vai acontecer um choque elétrico? O que é o choque elétrico? Todo mundo já... Então, todo mundo, todo mundo, se não todo mundo, a grande... Porque o ser humano é curioso, né? Eu não sei. Deus, quando fez a mão da gente, ele deu o dedo. E o dedo, meu amigo, a gente enfia o dedo em cada lugar que você nem imagina. Criança, então, tá? Toda criança já levou um choque. E o pior é que criança leva choque em tomada. Por quê? Às vezes o pai está descuidando, a mãe está na cozinha fazendo alguma coisa. E a gente tem que entender o que o choque elétrico causa nas pessoas. Porque é muito perigoso as crianças colocarem o dedo na tomada. Porque a gente viu o que é resistência, né? O corpo humano, ele apresenta pouca resistência à passagem da corrente elétrica. Então, se você não tem um disjuntor geral da tua casa mal dimensionado ou bem dimensionado, Então, o que acontece? Você enfia o dedo lá, ele vai provocar uma corrente elétrica pelo corpo da criança. Coitada, Carol. Ainda bem que você não sofreu maiores danos. Porque você colocou e já sentiu e já tirou. É sempre assim, né? Você põe e tira, né? Mas, então, às vezes, o organismo da gente, que nem se você pegasse no fio, tá? E um fio desencapado, o teu músculo vai contrair. Então, a tendência é você agarrar o fio com mais força, tá? E se alguém for te tirar do fio, tá? A tendência do cara é pegar você com a mão para tentar puxar. Pronto, ele ficou grudado em você. Daí vai um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto. Você perdeu todos os eletricistas da obra, os pedreiros da obra. Entendeu? Porque o cara levou um curto. Teve um curto lá, levou um choque. Bom, mas isso a gente vai discutir ao longo do tempo. Então, para a gente começar a trabalhar depois desse filminho, esse filminho é legal. Tem um monte de filminho que eu posso passar para vocês. Eu só não vou passar aquele filminho dos caras da CPFL, que eles mandam no grupo lá da CPFL, sabe? O negro que morre eletrocultado, porque fez um serviço que não deve, né? Os caras têm o... Eu não vou passar isso, porque, né? Eu não tenho nem estômago para acompanhar direito os filmes, né? Mas a gente vai apresentar um monte de coisinha aí, tá? Ao longo do tempo. Se eu achar o PowerPoint aqui, que eu não sei onde está, né? Para variar, o PowerPoint... Não está aparecendo no meu compartilhamento. Agora apareceu, desapareceu. Por que ele desapareceu do negócio? Será que eu tenho muita janela aberta? De repente, eu acho que é isso. PowerPoint... Está aqui... Está sim... Vou abaixar ele... Vou levantar de novo... E vou compartilhar. Agora tem que mudar a tela aqui do negócio aqui para compartilhar. O WhatsApp está aberto. Ninguém mandou o WhatsApp para mim. Tá... Ah... Perdi vocês. Cadê o PowerPoint? Meu caro amigo... E ela... Ah... O negócio está grave aqui, hein? Por que o PowerPoint não está compartilhando? Por que não está compartilhando o PowerPoint? Estou bem ali. Tecnologia, gente. Vocês têm que entender que... Agora está. Agora está. Agora não está. Agora está. Não está, está, não está, está. Vamos ver. Tomara que vocês consigam ver. O Salvador mandou pedindo o PDF. Então vamos... O PDF... Ah, o PDF. Lembrei da apostila. Daqui a pouco eu passo. Fica tranquilo. No fim, dá tudo certo. Vocês estão vendo aí o meu negócio? A gente, na aula passada, a gente estava discutindo. O último desenho que eu coloquei é aqui, né? Lembra que eu falei que dependendo de onde se ligar o fiozinho aqui, né? Se vai ter o curto ou não, né? Se vai ter corrente elétrica ou não. E daí eu fiz uma pergunta para alguém, tipo, se eu ligasse o fiozinho aqui do jeito que está, será que a gente ia acender essa lâmpada? A gente vai ver que não. Por quê? Porque a corrente elétrica, ela sai daqui, ela sempre procura o circuito fechado, porque ela tem que chegar no lugar de menor potencial. Se a corrente elétrica está passando aqui, se ela viesse para esse lado aqui, se ela viesse para esse lado, não tem diferença de potencial aqui. É a mesma corrente elétrica que passou aqui, vem para cá, não tem sentido. Então, gente, ela não vai para cá. É como se isso daqui fosse aberto, assim. E a corrente continua passando. Acende essa lâmpada. E os elétrons vêm aqui. Só que lembra que os elétrons, para correr dentro dos condutores, ele vai batendo lá. E cada vez que ele bate, ele gera atrito. Beleza? Depois eu vou ver lá, Victor. Daí ele chega aqui no menor potencial. Enquanto isso, as outras cargas estão fazendo aqui. Só que quando ele está passando no fio, ele está, tem, existe um efeito que chama-se efeito Joule. O que 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 ele faz faz? Calor. Causa calor. E o calor pode fazer o quê? Se passa uma corrente muito intensa, vai causar muito calor. Se causar muito calor, vai derreter a capa do fio. A gente vai ver isso. Se derreter a capa do fio, pode ser que junte com o outro fio que está do lado. Porque geralmente você passa dois fios. Ou três fios, dependendo da ligação. A gente vai ver também quais os tipos de ligação. Só que é o seguinte. O que acontece é que o calor vai derreter. E derreter vai causar problemas. Problemas. Vai causar problemas para a nossa vida. E a gente não quer isso. Então, deixa eu pegar a nossa referência didática aqui. Se eu conseguir... Aqui não é. Salvador, eu acho que eu não vi ainda, porque o meu celular está... Está... Assim, não incomode. Por que não incomode, né? Então, não receber mensagem, né? Para não atrapalhar a aula, né? Mas não tem problema, não. Caramba, cara. Eu estou com dois... Agora que eu estou vendo aqui, eu estou com um monte de coisa aberta aqui. Por isso que eu não estava aparecendo. Nossa, eu estou louco aqui. Muita coisa. Então, vamos lá. Vamos conceituar algumas coisas? Para a gente... Para a gente organizar a bagunça, né? A primeira coisa que eu queria colocar aqui é um novo slide. E vamos contextualizar o choque elétrico. Ah, César, eu acopiei de um negócio aqui. E daí, quando você traz para cá, obviamente, o PowerPoint muda tudo o negócio, né? Então... Esse urtubação, né? Urtubação é perturbação. Natureza não tem ponto. E feilos também não. Você vê que o meu OCR não está bom, né? Então, vamos conceituar choque elétrico. Choque elétrico é perturbação... Nossa Senhora! Deixa eu ler aqui. Ah, olha que bonito. Esse ele não é ele. É dele. Eu passei o OCR no arquivo. E daí, é o OCR, é Character Recognition. Então, é Optical Character Recognition. Bonito, né, OCR? Só que ele não está Recognition muito bem, não. O negócio aqui, tá? Manifesto. Isso daqui é um T. Puta merda, vou ter que ficar corrigindo isso daqui. Um animal. Quando esse é percorrido por uma corrente elétrica. Oh, parece... Né? Mas assim, vamos entender direito o que é choque, porque o livro pede para eu ensinar para vocês, tá? Choque elétrico é a perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifesta no organismo humano ou animal. Animal, 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 animal. Ah, mas todo ser humano de hoje em dia é um animal. Um animal esquisito, né? Então, é a mesma coisa. Quando esse é percorrido por uma corrente elétrica. Dependendo da, não é ela, é da intensidade e do tempo do choque, a corrente elétrica provoca maiores danos, efeitos fisiopatológicos. Nossa Senhora! Um homem. Ah, meu Deus do céu. Esses autores de livro, eles gostam de escrever bonito, né? Essas coisas que a gente não sabe nem o que é direito. Mas tudo bem. O que o cara quis dizer aqui, traduzindo no nosso português aqui, simplório, né? No meu português simplório, é o seguinte, cara. Choque elétrico nada mais é do que a perturbação causada pela passagem no organismo de corrente elétrica. Uma das coisas, né? Que eu já falei para vocês, é que ela contrai músculos. Isso é importante. Ela contrai músculos. Daí fala assim, dependendo da intensidade. Se a intensidade da corrente for alta, intensidade alta, pausa. Primeira coisa, queimaduras. Queimaduras. Por quê? Porque a entrada da corrente elétrica, ela causa queimaduras. A gente tem que guardar isso daqui. Por quê? Porque quando a gente for ver para raios, que é uma das coisas que a gente tem que ver também, não é rios. 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 Para raios. Isso. Quando a gente for estudar os para raios, para raios tem hífen? A língua portuguesa diz que tem para raios. Se não tiver, tem que ser com dois R's. Não sei como escrever para raios. Não importa, gente. O que importa é que eu sou iletrado, cara. Eu sou professor iletrado. Aqueles caras que não sabem nada e acham que sabem. Intensidade alta causa queimaduras. Cara, eu vou te contar uma situação interessante e através da história a gente aprende. O meu cunhado, quando criança, ele estava numa construção, numa obra feita por engenheiro, civil, obviamente. Com todas aquelas plaquinhas, não entra em obra, mas você sabe como criança é. Foi ele e mais um amiguinho dele no primeiro andar da obra. Gente, no primeiro andar da obra dava exatamente na altura dos fios de distribuição elétrica da cidade. Aqueles que ficam em cima do poste, não aqueles que ficam na vertical. Porque a gente tem alta tensão e baixa tensão nos postes que distribuem energia elétrica para a gente. E daí o amiguinho dele pegou um cabo de... Cabo não, um arame. Daqueles arames de construção. Entregou na mão dele e falou assim, eu duvido que você joga ali. A intenção do menininho era dar um choque, sei lá, criança, né? Vai saber. Talvez uma criança má, a gente não sabe, né? Mas tudo bem. Pô, esse meu cunhado pegou e jogou. Bom, nesse momento, cara, ali, só para vocês terem ideia, dependendo da rede de distribuição, lá em São José dos Campos deve ser 11.800 volts de tensão. Então a gente viu no filminho lá, que é 11.800 volts de tensão. Como o pé dele estava aterrado, vamos dizer assim, num lugar de potencial menor, de menor potencial elétrico, o que iria acontecer? Toda corrente elétrica iria escoar para o corpo dele. Pior ainda, porque a energia elétrica ali não é contínua, é alternada, né? Então, ela não só desce pelo corpo, como ela sobe da terra pelo corpo. Então, você imagina como que é a corrente, 60 hertz, né? Fazendo isso daí no corpo da criança. E, obviamente, surgiram queimaduras diversas, né? Ele não faleceu. Tá? Daí você fala assim, bom, então... Pô, choque é importante? É. Causou queimadura. Hoje ele está todo deformado lá, fez 500 milhões de operações para resolver o problema. Por que eu estou falando isso? Porque é importante para a gente saber, né? Ó, você vai fazer sua obra, vai lá na frente da casa do fulano, ela fala assim, por que você acha que tem recuo? É porque a prefeitura não quer que você construa na calçada? Né? A gente pode achar que sim, né? Não, mas tem recuo, por quê? Para a segurança também do imóvel, né? Principalmente, quando você tem a linha de transmissão de energia, distribuição, passando na calçada onde a tua cliente está querendo construir imóvel dela, né? Então, daí, você fala assim, olha, filha, aqui você vai ter que construir aqui com recuo de 4 metros, além da calçada. Aí ela fala assim, mas para quê? Por que? Para desperdiçar isso de terreno? Não, você não vai desperdiçar, é pela sua segurança, principalmente porque a rede de distribuição está nessa calçada. Presta atenção nisso. Às vezes, você não presta atenção nisso. Você só faz o recuo porque a prefeitura pede, né? Você não sabe por que a prefeitura pede, né? Quem que falou isso? Por que discutiram e chegaram à conclusão que é 3 metros? 5 metros? 200 metros? Não sei, cara. Isso tudo a gente tem que verificar. Então, causa queimadura e é perigoso. Se essa obra estivesse dentro da legislação, de acordo com as normas, com certeza, o arame que ele estaria na mão não iria alcançar a linha de distribuição. Beleza? Mas tudo bem. Não morreu. Mas o problema é que um choque elétrico mata. Eu vou dizer o seguinte. Uma corrente elétrica cara, de... Olha o que eu vou colocar aqui, ó. Sabe o que é 200 miliampere? Cara, enfia a língua na pilha de 9 volts e você vai sentir mais ou menos na língua o que é essa corrente de 200 miliampere. Vai dar um choquinho, vai ficar gostoso. Carol, você fazia isso também? Pegar a pilha e enfiar na língua para sentir o gostinho? Ou não? Porque o dedo, você falou que não é assim, tá vendo? Ah, então, tá vendo? Se eu tivesse aprendido eletricidade, talvez você não faria isso, não fizesse. Beleza. Tô vendo que você era uma menina arteira, hein, filha? Brincadeira. Não, não é retardada. Você era arteira e curiosa. Não é retardada. Isso daí é bom. É bom. Hoje você sabe, você aprendeu muita coisa do jeito errado, mas você aprendeu muita coisa. Por exemplo, hoje você não enfia o dedo em qualquer tomada. Tenho certeza. Hoje você não vai ficar enfiando a língua em qualquer bateria. Tenho certeza. Então, mas o que acontece? Uma corrente elétrica de 200 miliampere na língua, ela sai de um lado da língua e entra no outro lado da língua. Então, não causa, talvez, muito problema. Mas, uma corrente de 200 miliampere pelo você sabe o que é isso? Músculo cardíaco? Você sabe, né? Tem dois aurelos, ventrículos, né? Coração, Fiora. Se uma corrente elétrica dessa intensidade passar pelo coração, o coração não desfibrila, 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 desfibrila. Não, ele simplesmente para de bater. Ele não sofre uma arritmia. Ele para de bater. E você sabe que coração parado de bater é um problema, é um problema. tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o choque elétrico. Então, quando a gente está fazendo as nossas obras, tá? A gente tem que tomar cuidado com... tomar conhecimento dos choques elétricos. Ah, outra coisa também que causa bastante choque elétrico é em residências. Tomadas não aterradas. Aqui no Brasil inventaram uma mardita tomada de três pinos. Todo mundo sabe, né? O terceiro pino para que serve? Para encher o saco. Por quê? Às vezes você pega um macho com três pinos e a tomada da tua casa não tem três pinos porque não tem o terra. Ou, obviamente, o eletricista não considerou que as tomadas deveriam ter o fio terra lá e a gente tem que entender o que é o terra. que é um pouco diferente de neutro. A gente vai relembrar tudo isso, tá? Mas o fato é que a tomada de três pinos, cara, se tem três pinos é para fazer alguma coisa com o terceiro. Certo? Quando você tem três pinos o terceiro serve para alguma coisa. E ele serve exatamente para aterrar. Por quê? Porque quando você coloca a máquina de lavar roupa numa tomada a máquina de lavar roupa ela pode ser 220 ou 110. Se for 220 ela não tem neutro. Olha que bonito. Então, significa que não tem terra. Então, se tiver alguma coisa lascada lá dentro do motor alguma coisa a hora que você for você ligou ela daí você enfiou a mão na lata dela pronto. você pode levar um choque principalmente porque o chão vai estar molhado. Geralmente o engenheiro civil quando vai fazer uma varanda ele não pergunta para o proprietário onde ele vai querer colocar a máquina de lavar roupa. Se ele perguntasse e discutisse com o cliente dele talvez ele fizesse um desnível onde ele vai colocar a máquina de lavar roupa. Para quê? Para não acumular água embaixo da máquina de lavar roupa. No projeto hidráulico ele vai prever você vai colocar a máquina de lavar roupa aqui então eu vou fazer uma saída de água aqui para esgoto. Daí ele vai ter que ligar na água de esgoto não vai poder ligar na água de chuva isso tudo a gente aprende no curso. aprende nada. Por que a gente não aprende? Porque a gente fica fazendo esses cálculos de treliça e de cálculo estrutural você acha que vai fazer ponte você não vai fazer ponte você vai fazer residência você vai fazer prédio então você vai ter que pensar num monte de coisa e o computador não pensa para você não tem nenhum software a não ser que alguém tenha feito e eu não saiba que diz assim para você alerta alerta não tem saída de esgoto para a máquina de lavar roupa da lavanderia alerta você acha que tem esses negócios? Não tem, né? Então a gente tem que pensar nisso mas isso é hidráulica não é elétrica mas para a gente a gente tem que preocupar com essas tomadas tupiniquins tomada jabuticaba eu chamo de tomada jabuticaba só tem no Brasil podia usar uma tomada diferente com terra também podia tem tanta tomada legal já existente no mundo aliás equipamentos importados americanos vem com tomada diferente agora o importador tem que cortar o cabo de força ou então fazer que nem o meu eu comprei um teclado para mim veio com cinco cabos de força veio um japonês um francês um americano veio esse jabuticaba e veio um outro lá que eu juro que eu nem sei que padrão que é de onde que é então eu paguei mais caro por causa desse monte de cabo aí, né? que vem junto com bom vocês viram que hoje eu estou revoltado hoje eu estou né? estou revoltado aliás eu não sei nem se eu estou gravando né? tá tô gravando então eu não posso estar tão revoltado assim, gente esse tipo de aula aqui eu dou eu dou no no pessoal né? assim online agora eu tenho que tomar cuidado tá? bom nossa senhora olha só o que o livro fala pra nós eu vou dar um ctrl c ctrl v aqui num negócio aqui vai ficar tudo horrível aqui no slide mas depois obviamente vocês vão comprar o livro né? da editora fazer propaganda aqui da editora Prince a Pearson na realidade a Pearson dá livros pra mim eu não sei se vocês vão ver aí ó tá vendo? cortesia cara professor então cortesia significa que ela me deu o livro de graça pra eu indicar pra vocês pra vocês comprarem tá bom? então vocês entenderam né? vai lá na loja e compra fazer propaganda jabá pra pra Pearson tá? que muito me ajuda né? graças ao hoje hoje em dia eles não dão mais livro pra gente né? daí a gente tem que conseguir de outras maneiras né? mas podia dar o livro pra gente né? os powerpoints né? pra ficar mais fácil ó a gente tem contatos diretos entendo isso daqui como sendo contatos tá? quando a pessoa fica diretamente a parte viva né? de uma instalação elétrica isso pode ocorrer quando a pessoa toca e não adverter né? ah aqui é o seguinte tá? o cara é nossa tá muito feio esse negócio que feio pra caramba né? o cara quer classificar como que a gente leva leva choque ou por contato direto ou por contato indireto tá? tá o que que é o contato indireto? né? quando fica sob tensão devido a uma falha de isolamento tá? isso é importante tá? porque isso daqui é assim a gente pode levar choque direto que nem a Carol enfiando o dedo na tomada tá? ou indireto porque a máquina de lavar roupa tem uma falha de isolamento tá? aí tem uma figura que eu não sei que figura que é essa eu vou pôr a figura aí pra vocês darem a redada vocês não tem o livro ainda né? mas vocês vão comprar né? eu sei que vocês vão comprar o livro eu tô procurando aqui viu? na hora que eu fico parado aí sem fazer nada no PowerPoint é porque eu tô procurando um monte de coisa eu tô com 10 aba aberta 50 mil é programa e ainda tem que ficar fazendo malabarismo aqui tá? então ai que bonito o livro o livro nos ajuda essas fotos aqui ó a Pearson Pearson fornece pra mim pelo menos isso né? que eu vou lá no site do livro lá e o cara tem todas as fotos do livro só não tem o texto coitadinho né? tá vendo? então é mais ou menos isso aí contato direto é quando você enfia a mão no fio tá? e contato indireto é quando você enfia a mão no equipamento então isso tudo acontece na residência das pessoas tá? e a gente tem ah, mas eu não sou eletricista eu não tenho que saber se o negócio tá aterrado é, mas você construiu a tomada né? então se na tua tomada você não previu que tinha que aterrar vai dar problema né? essa é a nossa preocupação daí você fala assim ah, mas daí eu vou eu vou contratar um colega que fez engenharia elétrica legal mas fio você não precisa né? você já adquiriu conhecimento tá? então você pode assinar o desenho que o seu estagiário faz pra você não é assim que funciona tá? beleza eu tô eu tô falando com vocês e tô vendo o livro aqui pra ir pra ir na sequência do livro tá? e daí quando vocês forem ler em casa você fala assim ah, o César não falou nada disso ah, não falei porque eu achei que não era não era conveniente ter falado porque se a gente for ler o livro aqui tá? vou pegar as coisas que eu acho que é importante e pior né? esse meu eu não tenho tudo assim datilografado bonitinho né? então algumas coisas são importantes e essas coisas a gente tem que saber por exemplo o que é uma unidade consumidora a gente viu na aula na primeira aula inclusive eu acho que eu comentei com vocês sobre a geração né? transmissão e distribuição de energia né? então geração é lá na usina geradora ela vai gerar energia transmissão são aquelas linhas de transmissão que trazem a energia da da empresa produtora né? da usina mesmo que produz até a CPFL a eletro tá? uma fonte né? e depois essa empresa ela vai fazer a distribuição tá? então quando ela distribui aqui na cidade ou na chacrinha né? porque eu tenho uma chacrinha de 3 mil metros quadrados 5 mil metros quadrados né? como piscina então eu preciso ele chama então a minha chacrinha lá de unidade consumidora tá? olha só então o livro né? o Cotrim que é o dono da verdade aqui ele define que uma unidade consumidora pertence ao único consumidor tá? o único CNPJ né? o único cara e quando você quer instalar duas unidades consumidoras na no mesmo local mesmo que seja na esquina ou mesmo que seja um terreno que tenha duas ruas uma rua A e uma rua B nas costas dele ai ai aí vocês vão ter um uma trabalheira fio porque não pode né? a lei não deixa e vai ser complicado quem trabalha com isso aí vai complicar a vida porque o cara vai falar assim eu não posso instalar outro ponto de luz né? outro uma outra instalação nessa unidade aí cara é uma unidade só não tem dúvidas daí você vai ter que né? arranjar um jeito aí né? se você precisa de duas entradas na sua construção você vai falar não uma é provisória né? pro pessoal pro canteiro de obras então por gentileza provisória e a outra é a verdadeira que eu vou usar né? daí o cara vai falar mas com quanto tempo vai ficar provisória? tem provisória que fica por tempo indefinido né? no Brasil a gente consegue ter essas coisas provisórias mas não é legal não é certo não é correto entendeu? você tem que fazer tudo corretamente que nem o seu professor tudo da maneira correta né? bom beleza então voltando aqui é um só ponto um só ponto com sua respectiva nossa senhora o que que é isso? a declinação tá? é importante olha só esse é aqui puta gente eu vou ter que vou ficar bravo cara vou ficar bravo vou ficar bravo com esse negócio aqui no caso de edificações para uso coletivo residências ou comercial com vários consumidores cada unidade consumidora corresponde a uma instalação elétrica cuja origem está localizada nos terminais de saída do respectivo dispositivo geral de comando e proteção nossa senhora né? aí você fala assim pô você acabou de falar que que não pode então não pode no mesmo CNPJ né? só que assim num apartamento cada cada morador é uma unidade consumidora certo? então não é um terreno onde você vai fazer duas instalações diferentes CPFL não faz duas instalações diferentes mas no prédio ela faz porque cada unidade consumidora é o cara lá que está morando no apartamento 5 apartamento 10 apartamento 202 tá? Alguém perguntou algo? Não não tá vendo? por isso que eu não estava recebendo deve ser deve ser o WhatsApp do Salvador chegando beleza? bom então é assim pô César mas você falou 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 tá por quê? qual que é a importância disso pra gente? a gente tem que entender definir o que é humanidade consumidora porque quando você for iniciar a sua obra a primeira coisa que você vai fazer tá? é definir lá pra eletro aonde você vai querer instalar a energia elétrica pro seu canteiro de obras porque se você não não fizer isso daí o seu canteiro de obras não vai pra frente né? até pode ah mas antigamente a gente iluminava com vela tá bom mas hoje tem internet tem celular tem que ter carregador de bateria tem que ter um monte de coisa lá no canteiro de obra né? por quê? porque o pedreiro hoje ele vai com o laptop trabalhar né? o chefe lá vai com o laptop outra coisa aqui ó que é importante é tensão nominal e tensão de serviço né? são dois conceitos importantes vamos ver se eu tenho aqui a explicação sexual dessas duas frases aqui tá? tá? bom vamos colocar aqui a gente já coloca tensão nominal e tensão de serviço só que isso é título tô preparando os slides para vocês mas assim de maneira de maneira de maneira que vocês consigam depois entender né? eu vou disponibilizar os slides também mas César você vai disponibilizar slides? a gente vai estudar para a prova pela slide? sim vai estudar para a prova pela slide é melhor estudar pela slide do que não estudar ah mas se eu tiver o livro porque você falou para comprar o livro eu já estou comprando aqui eu entrei no Amazon Amazon.com eu estou comprando o livro então você compra o livro e lê o livro você vai aprender muito mais do que a gente está falando mas por que se o professor você está falando muito menos do que devia eu vou reclamar para o coordenador não é cara é que é o seguinte o livro é uma literatura para a gente ler e o professor coloca algumas partes aqui só para explicar para você vai ter coisa que não vai dar porque se a gente for falar um livro se eu for ler para vocês aqui um livro de 481 páginas com um monte de tabelinha não sei o que lá não sei o que lá cara a gente vai ficar a vida toda né então daí é essa diferença também o que o professor faz ele pega os pontos mais importantes da matéria então se você estudar pela transferência ou estudar só para fazer a prova sinto muito no informar meu amigo mas você está perdendo seu tempo você não está aprendendo teria que ler o livro para aprender eu já li duas vezes três vezes essa porcaria de livro aqui várias vezes tá aprendi tudo não por que que eu não aprendi porque eu vai lá vai lá vai lá João puta furou o pneu está sem estepe vai lá e dá um tapa na careca do seu primo porque pô cara sair sem estepe brincadeira né espero que ele não seja aluno meu porque se eu ficar sabendo é burrão eu vou dar um puxão de orina então o que que o professor faz o professor cara ele aponta para você o que é importante e onde você tem que focar mais para estudar tá então assim não é assim ah no colegial você pode até pensar ah seu professor não falou ele não vai pedir na prova não é assim né no colegial você pedir alguma coisa na prova que você não falou na aula o professor o aluno coitado se mata né daí aumenta o índice de de suicídio na cidade por quê porque o professor perguntou coisa na prova no colegial que ele não falou em sala de aula é uma faculdade um pouco é diferente né a gente faz todo um contexto de estudo uma organização das matérias para se fornecer conhecimento tá e não significa tá que a gente vai falar tudo né e daí se eu perguntar alguma coisa na prova que eu não falei se reclamar para o coordenador eu vou virar para o coordenador e falar assim então foi um desafio que eu dei na prova porque a ideia é construir no aluno a capacidade de aprender sozinho então eu estou ensinando a pessoa a aprender eu não estou ensinando a matéria é gente tem saída para tudo então não adianta você reclamar lá com o Marcão que vai continuar sendo esse jeito mesmo o máximo que pode acontecer é o Marcão não me dar mais essa matéria para ministrar para vocês e o máximo é vocês ficarem revoltados comigo e falar assim pô professor é muito filha da não posso falar mas vocês entendem entenderam o que eu estou falando então vamos lá o que é a tensão nominal é a tensão na origem da instalação no ponto de entrega então isso é uma tensão nominal é a tensão que você precisa lá no ponto de entrega ah César mas você pediu via correio como o cara vai entregar não entregar tá é na distribuição não é assim tá na unidade consumidora tá recebe o que da CPFL da Eletropaula recebe um par de fios ou três fios ou quatro fios não é assim que acontece você olha você passa na rua vê qualquer obra feita acabada bonita aceita bonitão o que você vê lá você vê entrando na casa do veinho lá um par de fios dois fios três fios em algumas casas ou quatro fios isso daí o cara fala assim qual que é a tensão nominal então da entrega sei lá 220 volts não sei 110 volts 380 tá 12 volts né então a gente vai entender qual que é essa diferença aqui por exemplo lá na Baixada Santista São José dos Campos Caçapava eu acho na Dutra ali tem um monte de cidade lá a distribuição é tudo feito 220 volts tá aqui em Americana Limeira onde eu tô aqui por perto Campinas não sei o que lá é tudo 110 volts e 380 380 você usa quando você você vai montar uma oficina na sua casa né você tem que falar né pro 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 engenheiro né ó então você faz esse galpãozinho não primeiro você faz a casa assim daí você faz uma garagem grande tem que caber cinco carros na garagem né e de repente já explico Salvador e de repente você eu quero que você coloque bem perto da da rua e eu porque eu vou pôr uma porta de correr assim mas você tem que fazer uma abertura grande você fala assim meu isso é garagem ou você vai construir um galpãozinho pra não 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 é garagem 110 volts aí você coloca lá e o cara quer fazer uma oficina e não falou pro senhor né porque no bairro onde ele tá morando a legislação não permite que ele faça né aí já é outra área né mas vocês sabem melhor que eu a legislação não permite que ele tenha comércio naquela naquela área é uma área estritamente residencial não cabe você fazer oficina porque 380 volts porque os macaco elétrico o compressor os torno sei lá o que ele vai pôr na oficina dele lá ilegal né precisa de um tipo de alimentação tá o salvador perguntou aqui no chat porque que algumas cidades são 220 e outras cidades são 110 eu vou responder de uma maneira bem é claro que tem diferenças distribuição né eu vou dizer o seguinte é porque a concessionária quer tá porque tem vantagens e desvantagens quando você fornece uma uma alimentação em 220 volts você pode trabalhar como você está com uma diferença de potencial maior né lembra lá do filminho não sei se você viu o filminho mas quando você tem uma tensão maior para usar a mesma corrente você precisa de bitola de fio menor certo então a potência é a mesma lá você pode usar lá mas se você tiver uma diferença de potencial voltagem maior né uma tensão maior você precisa de bitola de fio menor para o mesmo consumo bitola de fio menor na distribuição significa que você pode usar 200 300 bilhões de quilômetros de fio com menos material economiza também entendeu então é assim eu vou dizer que o cálculo leva em consideração o ROI o Return of Investment da concessionária teoricamente é mais ou menos isso também tá tem outras questões além financeira ó eu diria para você que hoje em dia cara o povo só pensa no dinheiro tá por quê porque vai depender da geração também né vai depender dos transformadores que se colocam nas subestações rebaixadoras né o projeto do trafo entendeu mas no fundo no fundo cara de boa é tudo resumido no retorno do investimento mesmo é tipo assim onde eu vou economizar vai ser melhor não vai tecnicamente falando tá pra mim não tem diferença o único a única coisa que acontece é queimar a fonte do Nintendo por exemplo eu comprei um Nintendo né coloquei aqui meu filho a minha ex-mulher mora em São José dos Campos ele pegou o Nintendo que era uma fonte 110 volts lá de colocar não era chaveada então era uma fonte simples daí ele pegou o Nintendo dele levou lá pra São José pra assistir na tomada lá enfiou na tomada queimou o Nintendo ele ligou ai pai deu um estouro aqui ah então você viu que aí é 220 né ah é verdade eu não lembrava então tudo bem 16 anos né Carol vivendo e aprendendo né agora ele já não põe o Nintendo mais do irmão dele do irmão mais velho ele não coloca o Nintendo mais no tomada de São José dos Campos levou na cabeça né tive que comprar outra fonte sorte que só queimou a fonte tá mas é assim Salvador tem a parte técnica não tem muita coisa de diferente né mas assim por carregar uma corrente elétrica menor né precisar de uma tensão menor vamos dizer assim você pode usar bitolas menores de fio e você pode economizar aí tá mas tem outras coisas também ao longo do curso eu acho que vai até esclarecer melhor tá daí lembra que a gente discutiu que era circuito de Fórmula 1 na aula passada calma aí já está terminando rapidão tá é a gente tem a definição né técnica do Cotrim aqui do que é é circuito tá se eu achar aqui eu juro que eu ponho pra vocês tá nossa senhora então porque tem o circuito da Fórmula 1 tem o circuito da instalação elétrica e tem o circuito de distribuição ui que bonito né bom pra gente entender as coisas que opa espera um pouco aí que deu deu pau aqui no meu negócio aqui e eu quero descobrir por que que deu pau no meu negócio aqui será que eu vou ter que converter isso tudo aqui para em vez de PDF para Word perdi nossa ia ficar chato demais né olha 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 fio eu vou ficar devendo ele não não eu sou um cara persistente sou um cara persistente eu engano o software os caras fazem umas coisas para a gente não copiar né mas a gente copia copia do mesmo jeito ó aqui ó um circuito de uma instalação elétrica é o conjunto de componentes da instalação alimentados na mesma origem e protegidos pelo mesmo dispositivo acho que eu vou deixar assim né com essas falhas assim e pedir para vocês irem corrigindo o que vocês acham daí vocês vão aprendendo porque vai ter que procurar no livro onde está tá e uma instalação há dois tipos de circuitos o distribuição tá e os circuitos de distribuição e os circuitos de terminais só conceito até agora vai servir para alguma coisa isso daqui vai né é conhecimento conhecimento a gente nunca desperdiça lembra que eu falei conhecimento é saber conhecimento é poder informação é poder então é assim aonde que essas definições são usadas quando a gente for entender a norma porque a gente vai entender o que é circuito de distribuição o que é um circuito de terminal dizendo que o circuito terminal é aquele que está ligado nos equipamentos porque se a gente não souber essas definições a gente não entende a obra por exemplo eu sou árbitro de softball e se eu não souber as definições dos equipamentos de como que os atletas usam eu não consigo entender a regra porque eu vou ler a regra e não vou entender por exemplo vocês que não são do meio tenho certeza se vocês pegarem a regra de softball e pegar uma o item da regra e for tentar entender todos toda a terminologia utilizada lá é uma terminologia diferente da habitual e se você não entender as definições do que é você não vai entender a regra então a gente precisa entender isso porque o cara vai falar o circuito terminal tem que ser assim por exemplo quadro de distribuição que é o último ctrl c e ctrl v prometo para vocês para a gente ir embora aguarda aí moçada aguarda aí mais um pouquinho a gente começou meio tarde quadro de distribuição a gente tem noção na cabeça do que é um quadro de distribuição sim o que é um quadro é um quadro que distribui o que é um quadro o quadro é o lugar onde a gente coloca coisas que vão distribuir distribuir energia distribuir fio distribuir tá e só que o quadro ele tem algumas algumas coisas importantes né tá então a gente diz assim só essa última definição vocês podem ir embora eu prometo para vocês quadro de distribuição equipamento elétrico que recebe energia elétrica de uma alimentação ou seja recebe né por exemplo da alimentação que chega da rua tá e depois o que que ele faz ele não recebe né em alguns casos mais de uma tá mais de uma em alguns casos mais de uma tá e a distribui tá ou a um ou mais tá vendo o M ele leu diferente aqui circuitos pode também desempenhar funções de proteção o que que é proteção proteção é proteger tá então o quadro existe para desempenhar funções de proteção também e o que que é seccionamento que é outra coisa que ele faz seccionamento é seccionar dividir tá pode controlar e medir também tá o quadro de distribuição terminal já é outro tipo é aquele que alimenta exclusivamente circuitos terminados nossa César poxa então eu tô tendo que aprender tudo isso tá e a figura 4.1 traz alguns circuitos exemplos com a distribuição lá não não vou mostrar essa figura pra vocês agora tá verifique-se então que o termo quadro de distribuição é absolutamente geral tá inclui desde os simples que são os quadros de luz até os mais completos daí que é um centro de controle de motores CCM pô você nunca vai usar CCM gente tá você engenheiro civil você nunca vai usar CCM tá essa sigla tá você nunca vai usar unidade de supervisão de corrente alternada tá você nunca vai usar unidade de power supply você nunca vai usar é unidade de distribuição de corrente contínua tá é você nunca vai usar talvez você nunca vai usar no break tá mas assim são termos que quando a gente tá estudando a matéria a gente vai precisar ter conhecimento tá pra entender como que funciona né por exemplo se eu for falar de tomada a gente tem tomada de corrente tá e ponto de tomada né daí tem ponto de uso específico instalações temporárias eles definem serviços de segurança equipamentos de iluminação tá isso daqui é são nomenclaturas que a gente tem que ter entendimento pra entender o livro tá e quanto mais difícil né daí o autor fica mais famoso né porque daí nossa como o cara sabe ele escreve difícil pra caramba não é que ele sabe sabe porcaria nenhuma o que ele faz é simplesmente tá colocar em palavras bonitas as coisas que qualquer olhando já sabe o que é né beleza então é a aula de hoje termina por aqui deixa eu parar a gravação e como eu sempre faço eu paro a gravação nossa já passamos do horário eu vou ficar ainda mais uns 5 minutos pra atender alguma dúvida caso vocês queiram caso não queiram se recorram lá no YouTube lá e vão ver o vídeo de novo tá pra ver o professor falar besteira beleza tchau 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 tchau